Pessoal, aqui quem fala é o Wesley, sou de governador Jorge Teixeira e quero aqui mais uma vez reafirmar o apoio do ex-prefeito Chico, da nossa família ao deputado Adelino Favador com o número 44500 e para a federal, Lucas Favador 2020, esses podemos confiar. Jorge Teixeira, vamos ser multiplicador desse voto.